Nesse vídeo eu vou falar de 5 filmes espíritas que todo espírita ou simpatizante precisa ver. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho, deixe aquele like para fortalecer o canal e bora para o vídeo. E vamos dizer aí de uns 10 anos para trás o cenário cinematográfico do Brasil melhorou muito, as produções melhoraram muito e foram feitas as grandes produções nacionais com filmes fantásticos que se você não viu, tira um tempinho para ver. E eu vou indicar para você 5 filmes que você pode ver no final de semana, você vai curtir pra caramba e junto com o curtir você vai aprender, que é o mais importante. E o primeiro filme não poderia ser outro, Divaldo Franco, o Mensageiro da Paz. Divaldo Pereira Franco é um professor, médium, escritor, orador e filantropo brasileiro. Ele é considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita da atualidade. E esse filme retrata a vida dele, desde a sua infância, complicada porque ele avistava espíritos até a fase adulta e seus trabalhos. Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! É que tem uma senhora que lhe chamou! E ela diz que é minha avó, mano. Pare de brincadeira, menina, bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Divaldo, como você ouve uma rua aqui agora, você vai ficar com atendimento no balcão. Já chegou a gente. Qual o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Eu já vi de tudo nesse balcão. Agora morto voltar pra pegar a pensão é a primeira vez. O senhor peço a tua permissão pra atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, dona Marieta. Eu só mando recados. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vai? A humilhação, o sofrimento e o desrespeito. Vamos esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade pra tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. O segundo filme que eu vou indicar pra você é E a Vida Continua. Que é a história do livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Que conta a história de duas pessoas que tem uma doença terminal. Sabem que não tem muito tempo de vida. E elas acabam desencarnando e se encontram no outro lado. No plano espiritual. Elas acreditam estar num hospital. Até que elas tomam ciência de que aquilo não era bem um hospital terrestre. Eu posso ouvir alguém da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos o planeta Terra? Eu estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal. E certas dívidas não são esquecidas. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum. Não, a gente não tem mais nada um com o outro. Eu matei um amigo há vinte e tantos anos. E nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava a minha mulher. Vera, você sabe que Evelina já estava morta para mim muito antes de um médico assinar o atestado de óbito dela. É hora do ajuste de corpos. O terceiro filme que eu vou indicar para você é Chico Xavier. Se você não viu, eu acredito que já tenha visto. Mas se você não viu, vale a pena ver. Você vai conhecer a história do maior médium brasileiro de todos os tempos. Considerado também o maior brasileiro de todos os tempos. Uma competição que o SBT promoveu. E Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Você vai ver a história dele como do Divaldo Franco desde a infância. Os problemas que ele foi enfrentando pelo dom da mediunidade que ele tinha. E o pai dele achando que ele era maluco. Que contou também com a atuação memorável do Nelson Xavier. Que hoje é desencarnado também. Esse filme vale a pena ser visto. Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo. Fraude? Um fenômeno da humanidade. Seu padre, eu estou com muito pecado nas costas. Mas o que foi agora? Escritou, gritou, de alma penada? Você garantiu que ia ficar junto de mim? Eu estou junto do senhor. Que história é essa de ver coisa do outro mundo? Essa coisa de quem tem coisa com o diabo. Corta pra um, corta pra um. Eu me coloco aqui sob o amparo de nossos amigos espirituais. Vai mesmo falar com ele. Pra quê? E não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso. Agora não vai faltar mais mãe pra ninguém, viu? Tinha um moço do meu lado, me ajudando. O espiritismo é a obra amesta do engano. Nossa casa está um inferno. Quando você sai, você sai a gente. Eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. O quarto filme que eu indico pra você são As Mães de Chico Xavier. Esse filme é excelente. Ele conta a história das mães que perdem seus filhos e vão atrás de Chico Xavier pra receber uma psicografia, pra confortar seus corações. É um filme que precisa ser visto. Você vai se emocionar vendo esse filme, eu tenho certeza. É um filme que precisa ser visto. O quinto filme que eu vou indicar pra você, eu acho que você já deve estar sabendo qual que eu vou indicar. Mas mesmo assim eu indico. Falo pra você fazer uma pipoca, sentar no sofá num sábado à tarde ou num domingo à tarde. Coloca no YouTube na sua televisão que tem lá o filme que é Nosso Lá. A maior produção, mais cara produção de um filme espírita nacional. Que contou com efeitos especiais de Hollywood. E conta a saga do médico André Luiz, né? Que desencarnou e acabou ficando no umbral, oito anos no umbral. Do umbral ele seguiu pra colônia, depois de oito longos anos sofridos no umbral. Ele conseguiu ir pra colônia e lá ele viu tudo que ele fez de errado. Esse filme mata a curiosidade de muitas pessoas que querem saber o que acontece depois da morte. Qual é o passo a passo após a morte até a chegada numa colônia espiritual. Veja esse filme que você vai ficar sabendo de tudo. André, a corta! Veja esse filme que você vai ficar sabendo de tudo. Llandra, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Lises, eu preciso de explicações. A vida na Terra aqui é uma cópia da Kindra. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom. Não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. Que índio! O mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Bom, eu ia encerrar o vídeo por aqui. Mas eu vou falar mais de um filme, um bônus pra você ver. Que vale muito a pena. Que é o filme Kardec. Que vai contar a história do decodificador do espiritismo inteira. E você vai se surpreender com vários fatos. Ele era um professor. E ele duvidava do fenômeno das mesas girantes. E pra comprovar aquilo, ele foi estudar e ele se surpreendeu. Logo após, a vida dele tomou outro rumo. E ele começou a decodificar através de mensagens de espíritos. O que é o espiritismo hoje kardecista. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O livro dos espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não virem as costas para a nossa academia. Por que não se tomou nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Para! Puxa-te! Para! Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Bom, galera, o vídeo de hoje era esse. Eu queria indicar cinco filmes para vocês. Acabei indicando seis. Que valem a pena ser vistos. Não só como entretenimento, mas como aprendizado. Que a gente aprende muito com esses filmes. Que muitos deles eram livros. E se transformaram em filme, em película. E se você já viu algum desses filmes, comenta aí embaixo. Deixa aí nos comentários qual você viu. E qual desses, se você viu todos, qual você mais gostou. Se você tem uma indicação também para algum filme que eu não citei aqui em Espírita, comenta aí embaixo também. E se você gostou desse vídeo, quiser mais vídeos parecidos com esse, comenta aí também que a gente vai trazer bastante informação para você. Tá certo? Deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.